Dá tempo de uma fofoquinha? Dá tempo de uma fofoquinha, Alisson Lopes. Tá, vamos falar então da Roberta Miranda, que revelou a tatuagem inusitada. Foi ela? Foi ela, minha gente. Ela tem uma pinta aqui em cima, aqui acima. Não é pinta não, é tatuagem. Ela enganou todo mundo por anos, minha gente. Por anos. Ela postou até um vídeo no Instagram retocando essa tatuagem. E olha só, gente. É uma tatuagem. É uma tatuagem. Ela enganou todo mundo. Tem noção? Foi essa tatuagem inusitada. Exatamente, porque ninguém imaginava que era tatuagem, né, minha gente? Olha! A gente enganou. Você sabia? Não. Você sabia, Tiago Dantas? Não sabia. Eu também não sabia. Eu acho que eu nunca prestei nem atenção que ela tinha essa pinta, na verdade. Exatamente. Vamos aproveitar e mandar um beijo para nossas mamães. Feliz Dia das Mães aí, domingo. Ela está chegando.